E aí pessoal, fazer um unboxing rápido aí do controle Gamepad da Samsung É um controle para você jogar seus jogos no smartphone Então vamos lá Vou abrir aqui Para vocês verem É o controle Um guia rápido Tem espanhol, inglês e português Esse aqui é nacional O controle Muito bonito Você encaixa o controle No celular Os analógicos Setas Botões Liga, desliga Start, select É isso aí Até pessoal